O Batalha Centro de Cinema reabre esta sexta-feira com a ambição de se tornar num equipamento agregador das artes na cidade do Porto. A tónica é obviamente o cinema, mas o novo Batalha quer reunir públicos dentro e fora do ecrã. Temos uma biblioteca onde as pessoas podem ler um livro, temos projetos, grupos, grupos de discussão, grupos de leitura, várias ocasiões ou iniciativas através das quais as pessoas se podem reunir, se podem encontrar, se podem conhecer, não dentro da sala, mas por causa do cinema. O cinema aparece aqui com uma força, com um motor, uma força de reunião, diria, social e cultural. Os frescos de Júlio Pumar, gravados em 1940, escondidos pela Polícia Política do Estado Novo e entretanto recuperados na empreitada, enriquecem este espaço cultural da cidade. São mais um motivo de interesse para o público, cujas tendências começam também a ser exploradas pelo novo Cinema Batalha. A ambição é ambiciosa, obviamente, é uma instituição nova, queremos fazer tudo muito bem, queremos chegar, obviamente, a muita gente, acreditamos no nosso programa e achamos que o que faz sentido, obviamente, é que as pessoas consigam ver filmes aqui no Batalha, ver filmes em sala, obviamente, é por isso que estamos, ou é por isso que estamos, que nos estamos a debater. E também nós estamos a perceber as tendências, o que é que as pessoas gostam mais, como é que... Os públicos mudaram muito de cinema, estão a mudar muito, e o cinema é uma área em mutação completa do ponto de vista de consumo. O novo Batalha deverá apostar também numa missão educativa integrada numa rede internacional de cinemas. Também há muito entusiasmo a nível internacional por esta nova instituição, que não é uma cinemateca, na verdade, é um centro de cinema, é um film center, que reúne curadores, há muito investimento na programação, em convites que fazemos a programadores e curadores nacionais e internacionais, convites a especialistas em cinema, pessoas que trabalham nas áreas das ciências sociais e que aqui vêm, às vezes para debater filmes, às vezes para dar um curso. E, portanto, é um projeto que também está a ter esse alcance, e estamos até a trabalhar em rede, com estruturas, instituições parecidas, às vezes com centros de arte e museus também, por exemplo, ou então com cinematecas que nos estão a apoiar no programa. O batalha reabre com um ciclo temático dedicado à ficção científica, incluindo portuguesa, depois de mais de três anos de obras de reabilitação, que ascenderam aos 5,7 milhões de euros.